Música No ar, o tema de hoje, comunidades terapêuticas. As comunidades terapêuticas são instituições privadas sem fins lucrativos e financiadas, em parte pelo poder público. Elas oferecem gratuitamente acolhimento para pessoas com transtorno decorrente do uso, do abuso ou da dependência de drogas. São instituições abertas de adesão voluntária, voltada aos que desejam e necessitam de um espaço protegido, um ambiente familiar, para auxiliar na recuperação da dependência à droga. E para falar sobre isso, Padre Bruno, temos dois convidados super especiais. Com certeza, Francisco. Nós temos a doutora Larissa Mendes, que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia. E o nosso diácono Leandro Guerra, que é da Fazenda da Esperança, do Mosqueiro, nossa Fazenda da Esperança, Nossa Senhora de Nazaré. Uma que tem uma visão mais macro das comunidades terapêuticas. E o diácono Leandro, que tem a experiência mais concreta de como funciona uma dessas comunidades terapêuticas. Que são ligadas, por sinal, essa do Mosqueiro, a nossa Belém, a nossa arquidiocese de Belém. Então, no mundo, 240 milhões de pessoas são usuários de drogas ilícitas. Isto representa cerca de 5% da população mundial. No Brasil, quase 10% dos adolescentes já experimentaram drogas ilícitas, segundo dados do IBGE. Como esse público é visto de forma diferenciada nas comunidades terapêuticas? Como esse grupo é visto nas comunidades terapêuticas, a partir da experiência da Fazenda da Esperança, por exemplo? Nós acreditamos que são aqueles que, por um motivo ou outro, precisam de uma especial atenção. A Fazenda da Esperança, até pelo seu carisma, trabalha muito a palavra misericórdia. Misericórdia para com todos, para aqueles que precisam mais ainda de uma atenção maior, como são os dependentes. E é uma proposta que se abre a todos, a todos que têm o desejo de buscar se recuperar ou buscar ali encontrar o meio de deixar essa dependência. Doutora Larissa, a seu ver, o que é que leva tantos jovens ao mundo da droga? Poderíamos refletir um pouco sobre isso? Podemos problematizar. Eu acho que a gente tem que começar destacando que não... lícitas e ilícitas. Eu acho que a gente... Aí já é uma questão... Já tem que começar problematizando isso, porque a gente meio que separa como se uma é boa e a outra é mal. Lícita, por exemplo, o fumo, a bebida, a cólica... Uma está autorizada e a outra não está autorizada. Só que as duas causam, né... Consequências parecidas. Exato. E se a gente for para a estatística, quem mais causa é o uso do álcool. É, né? É, que é uma droga autorizada, vamos dizer assim. Mas o que leva as pessoas... Na verdade, há muitos e muitos e muitos tempos, as pessoas convivem com as drogas. E as crianças, o tempo inteiro, elas estão em contato com as drogas, né? Crianças veem os pais bebendo, crianças estão na rua vendo as coisas que estão acontecendo. Então, você achar uma única causa para isso... São várias as causas que podem levar alguém a... São muitos estímulos, né? São muitos estímulos, né? A gente dá um... Desde a influência do meio, né? Quase sempre tem a influência do meio nessa história, não tem? É uma hipótese, vamos dizer assim, que é uma... É um... Pode ser também, né? Eu queria falar, tocar numa questão, já que nós estamos aqui com a representante, uma conselheira do Conselho Regional. Como é que o Conselho Regional de Psicologia se posiciona com relação às comunidades terapêuticas, especificamente? Assim, a gente faz uma avaliação pela política nacional de drogas. E a política, tanto nacional quanto a política estadual, elas são... O fio condutor delas é a redução de danos, né? A redução de danos, ela é um modo de tratamento, é uma forma de tratar que não está ligada à forma como as comunidades terapêuticas trabalham. Então, existe uma diferença entre tratamento e acolhimento? Existe, existe. Porque no tratamento, a prioridade é a saúde, né? Então, e nessa perspectiva da redução de danos, a gente não... Até pela questão da reforma psiquiátrica, pela desinstitucionalização proposta pela reforma psiquiátrica, pelo movimento de luta antimanicomial, a gente problematiza a relação que o usuário tem com essa droga. Então, a gente busca compreender, né? Que essa pergunta que você está me fazendo, qual é a causa disso? Como cada indivíduo tem a sua subjetividade, eu não tenho como dizer uma única causa. Para cada indivíduo tem uma perspectiva, uma possibilidade, um modo. Cada indivíduo tem uma história de vida. Uma história de vida. Única. Exato. E dentro da psicologia, um dos princípios fundamentais de nós é a questão dos direitos humanos. Então, a gente busca a autonomia desse indivíduo, a gente busca sempre estimular ele a que ele consiga compreender essa relação dele. A gente não faz um debate colocando a droga num lugar de má. A droga, ela é má, ela é devastadora, a gente tem que combater. Não, nós trabalhamos na perspectiva de compreender o que está levando essa pessoa a respeitando toda a subjetividade dela. E, principalmente, tendo todo esse cuidado também com a família. Então, a perspectiva é de um trabalho compartilhado. Compartilhado com a saúde, compartilhado com a assistência social, compartilhado com a Secretaria de Emprego e Renda. Tudo tem que estar, isso tudo está preconizado na política nacional de drogas. E nós temos uma política estadual de drogas muito bem desenhada. E o fio condutor da política estadual é a redução de danos. No artigo 6, está extremamente já delineada as diretrizes da redução de danos. E a comunidade terapêutica, ela trabalha numa outra perspectiva, que aí ele pode falar melhor. Mas eu acho que, Tiago, a gente fala de uma... parece que é bem nítido que são papéis diferenciados. A gente pode até interpretar que algumas situações são complementares. O acolhimento, ele está numa política, digamos assim, dentro desse contexto? Ou é uma ação que visa... qual é o intuito, digamos, desse acolhimento? Que define, no caso especificamente, da Fazenda Esperança. Como é que se dá esse acolhimento? Primeiro, a gente precisa ressaltar que eu acho que, mais do que trabalho diferenciado ou não, o objetivo final é um só. É a recuperação... Porque tem coisas que se coaduam. É a recuperação do indivíduo, da pessoa humana. Talvez essa questão do grande diferencial de estar ali focado na saúde, enquanto tratamento, enquanto acolhimento, passa por esse foco da saúde, mas aí se estende um pouco mais, porque se fala do resgate da dignidade da pessoa e dá uma outra amplitude. Eu queria também buscar, puxar aqui uma questão que eu acho que é de importância vital. Se tudo estivesse funcionando muito bem, dentro do ponto de vista de tratamento... Nem precisaria de... De comunidade terapêutica. Não estaria ninguém com comunidade... Nenhuma ideia dessa, né? O face é que o problema é muito grande. Os tratamentos hoje, o índice de recuperação das clínicas que se tem, os dados que a gente tem, é de 1%. Passa, por exemplo, a Fazenda Esperança está com 30% de recuperação. Quando a gente fala nisso, é de resgate da pessoa, a vida dela, como era antes, sem o uso das drogas. Então, essa perspectiva de trabalho, a Fazenda da Esperança, naquilo que ela busca viver, ela está no trabalho, ela está na visão da oração também, no espiritual. A pessoa, como foi colocado aqui, tem que ir para lá por livre e espontânea vontade, também está livre para sair a hora que quer, né? E existe todo um trabalho de 30 anos desenvolvido, que tem o know-how de poder acolher essas pessoas e trazer a elas uma oportunidade ali de meditar, de repensar sua vida, né? De encontrar forças para vencer esse vício. Deixa eu problematizar um pouco mais. Vamos lá. Então, eu gostaria de fazer até uma comparação. Tem muitas coisas, né? Aí, o campo, por exemplo, das ONGs, que vão surgindo dessas organizações, daquilo que são os desafios da sociedade, o pessoal se organiza e tudo. Um pouco assim que foram surgindo essas comunidades terapêuticas ao longo do tempo, né? Nas organizações não governamentais, as coisas se tornaram, o volume de organizações se tornou tão amplo e tão grande, tão diversificado dentro do país, que foi necessário estabelecer um marco regulatório, né? Do ponto de vista mesmo de uma política, um marco regulatório que define bem papéis, enfim, uma série de... Sobre as comunidades terapêuticas, a gente sabe que está em curso um marco regulatório, né? Sobre o que é, como age, então quais são as características, qual é a relação com o poder público. Acredito que serão todos esses elementos que estão em pauta. Vocês poderiam refletir um pouco conosco sobre por onde anda esse marco regulatório das comunidades terapêuticas, até porque existem comunidades terapêuticas mais diversas, mais diversificadas, né? No nosso país. Quem quer começar? Assim, a necessidade até desse marco regulatório, e aí não sou eu que estou dizendo, a gente tem muitos relatórios, né, de visitas às comunidades terapêuticas, onde existe muita, assim, a violação de direitos humanos, ela é mais regra do que exceção. Em comunidades terapêuticas? Em comunidades terapêuticas. Assim, isso são relatórios... Você podia relatar, Nelis, algumas dessas violações, alguma dessas questões que você conhece no relatório? Tortura, no sentido de maus tratos, é. Principalmente nisso. Por conta da abstinência, então, prende, amarra. Choque. Choque, trabalho escravo, afastamento da família, né? Então, a gente tem monitoramentos de comunidades terapêuticas, que a troca de pessoas de um estado para outro, então, se eu moro em São Luís, eu vou me tratar em Belém. Se eu moro em Belém, eu vou me tratar em São Luís. E aí, uma das coisas da política é o não afastamento da família. Entende? Então, assim, tem... Isso não sou eu que estou dizendo. E a própria comunidade terapêutica, cientificamente, ela ainda não comprovou a eficácia desse acolhimento numa perspectiva, vou até usar a palavra que você usou, de resgate, de recuperação. Eu ainda não li, inclusive, se tiver algum documento que mostre esses fluxos numa perspectiva científica de que realmente há essa eficácia. Porque, inclusive, não só no Brasil, mas no mundo, as comunidades terapêuticas, elas têm muitas críticas, né? E aí, a questão não é se ela é boa ou se ela é ruim, mas como a gente precisa compartilhar dessa vida, de se ela está sendo acolhida pela comunidade terapêutica, que a comunidade terapêutica participe da rede, da RAPES, que é a rede de atenção psicossocial, que ela é pautada na política nacional, na política estadual de drogas, né? Que tenha esse diálogo e que a gente possa garantir para esse usuário o que está preconizado pela política estadual e nacional, né? Então, assim, eu acho que o debate da comunidade terapêutica é justamente a gente se aproximar politicamente, pensando nessa. Mas, acho que a questão espiritual, ela é fundamental, né? Cada uma com a sua religião, respeitando a questão da laicidade, né? Nós moramos num país laico, onde as pessoas têm o direito de escolher essas religiões e que isso possa ser respeitado. E que essa aproximação com a comunidade terapêutica possa realmente acontecer, né? E, assim, tem relatórios e relatórios e relatórios que a gente constata que a violação de direitos humanos, ela é grande. Eu acho interessante essa colocação, mas, assim, é preciso aprofundar um pouco mais. A gente espera que o programa dê conta. Porque o tema é bem interessante, né? E é apaixonante. Primeiro que a gente está falando de vida, de resgate à vida, né? E só atendendo a um, começando do fim, tentar ir para o fim do começo. A gente tem só um minutinho, depois a gente vai votar no próximo bloco. Certo. Com certeza. Então, o que acontece? A laicidade, ser um país laico, não significa ser um país sem religião, né? É respeitar a opção de cada um. Você fala daqueles que são atendidos no espaço. Todos que são atendidos. E isso serve para qualquer setor. E a tranquilidade da realidade da Fazenda da Esperança é clara nesse aspecto. Opção, seja ela qual for que a pessoa tenha, né? De religião, de opções pessoais. Não é o caso de estar em questão e em discussão na Fazenda. Diácono, Leandro, a gente vai retomar essa discussão aqui no debate. Esse programa é muito rico. Vale a pena, eu preciso falar. Esse programa vai ser muito interessante. Olha, nós voltamos ao próximo bloco, falando de comunidades terapêuticas aqui no Pensando Bem. Aguarde aí que a gente já volta. Voltamos então ao segundo bloco do Pensando Bem. e quando vamos retomar toda a contribuição do Diácono, Leandro. Diácono, Leandro, estava falando um pouco, né, nesta situação. Da questão da laicidade. É, na verdade, o comentário é para esclarecer. O fato de ser laico é justamente deixar livre a todos a sua escolha, né? Sem direcionar. Nós, na Fazenda da Esperança, acolhemos a qualquer um, independente de suas opções. Mesmo sendo ligado à Igreja Católica. De qualquer opção que a pessoa tenha. O objetivo lá, o fim último, é que ele resgate a sua dignidade da pessoa humana, né? Volte a estabelecer o seu equilíbrio, né? Livre de qualquer tipo de vício ou droga. Então, é importante salientar isso. Quanto à questão de números, relatórios, que às vezes aqui a gente possui. A Fazenda da Esperança possui. É uma obra que está há mais de 30 anos, não só no Brasil. Recentemente agora até na Rússia, né? Então, a atividade e a maior comprovação que eu acho que existe, o lindo de se ver, inclusive aqui em Belém. Quem visitar lá vai ver isso. Que existem alguns, né? Que se tornam até missionários. Acabam colaborando com o trabalho em si, né? Que é feito. Para que os outros sejam acolhidos da melhor maneira possível. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta. Acho que a Larissa poderia começar. Antes do Padre Bruno fazer a intervenção. O Ministério da Saúde, ele especifica a quantidade de vagas nas comunidades. Há dados oficiais sobre isso. Então, como é que é essa relação de que existe um dado oficial de vaga nas comunidades terapêuticas? E essa questão do que você falava, dessa falta de diálogo com as políticas de droga, como é que funciona isso? Na verdade, quem negocia essas vagas agora é o Ministério da Justiça, a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, né? Então, quer dizer, só... Houve um deslocamento. Elas são reconhecidas, então, pelo Poder Público? São. Elas são reconhecidas, sim. A partir do momento que a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos investe, né? Hoje, ela... Hoje, aqui, a gente tem o municipal e o governo federal comprando vagas em comunidades terapêuticas, né? Então, há um reconhecimento. E acho que essa dificuldade... O marco regulatório é justamente para dar a formatação para isso. Então, o suporte é legal para que elas possam ir lá dentro da... Então, assim, a comunidade terapêutica, ela deve seguir todo um regulamento que é pautado pela Anvisa, pela Política Pública, então... Já existe esse regulamento? Já. Ou está sendo construído? Não, essa minuta, ela já foi aprovada. Já, né? Já foi. Agora, não são todas as comunidades que têm esse financiamento. E quem faz esse controle? Porque a senhora estava falando antes de determinadas distorções que estão acontecendo. Então, eu também sou conselheira do Conselho Estadual da Política de Droga. Na verdade, sou conselheira da Política de Droga pelo CRP, pelo Conselho Regional de Psicologia. Então, eu acompanho o debate dentro do CONED, né? O CONED é o órgão fiscalizador. Ele monitora e ele constrói a política pautada. O CONED monitora as ações, no caso das comunidades terapêuticas? E dos CAPES. E dos CAPES também. Também. Ele... O CAPES já trabalha na linha do tratamento. Do tratamento. Isso, do tratamento. O CAPES, ele tem um reconhecimento dentro da política e trabalha com a redução de danos, né? Que é o fio condutor da política. É a redução de danos. E o CONED, ele faz essa articulação. Bom, então, há grupos, todos nós, né, que andamos pelas ruas da nossa cidade, né, tem... Já fomos abordar. Tem grupos, abordar com faixas, grupos entram nos ônibus e ficam nas esquinas propagandeando casos de recuperação. Esses espaços, até que ponto são reconhecidos pelo poder público? Fico um pouco nessa linha que nós estamos já conversando, assim, e, depois, qual é a metodologia adotada nessas comunidades terapêuticas, né? Um processo de entrada, período de acolhimento, acolhida, são, às vezes, se fala de um ano de período de acolhimento, como é, um pouco, essa metodologia nessas comunidades terapêuticas? Quem começa, quem começa. No caso da Fazenda da Esperança, né, é bem claro aqui que as realidades que a gente conhece, no meu caso específico, está voltada mais para a realidade da Fazenda da Esperança, né? Então, nós temos toda uma triagem que é feita, né, com entrevista com a pessoa, né, que deseja ingressar e a família. Só um parêntese, quando você fala dessa triagem, quem são aqueles que fazem entrevista, quais são os profissionais? Nós temos um escritório, né, já existe uma formatação própria dessa entrevista, tem uma pessoa treinada dentro da Fazenda da Esperança, que recebeu o treinamento para... A partir da metodologia que você... Exatamente, que para justamente perceber se a pessoa tem as condições necessárias para a proposta que a Fazenda emprega, né? Além disso, é pedido que se faça alguns exames, né, exames de sangue, exames rotineiros, para saber basicamente como está o Estado, se está em boas condições de saúde, né, para poder ir para o convívio comum com os outros, né? E a Fazenda da Esperança, ela tem o trabalho, né, o trabalho do ponto de vista de que a pessoa, ela ingressa lá, ela vai ter algumas atividades que são desenvolvidas dentro da Fazenda, né? A questão da espiritualidade, ela é trabalhada também dentro da Fazenda, como uma entidade que nasceu dentro da Igreja Católica... Não é como elemento exclusivo, mas faz parte de todo o processo de acolhimento. Não, não. É uma oração, faz parte do acolhimento. Não é obrigatório nem exclusivo que a pessoa seja... Oh, eu sou católico para poder... Não, não existe isso, né? Mas ela vai conviver dentro dessa realidade lá, né? Então, é assim que a gente trabalha, né? É assim que a gente está exercendo essa contribuição aí, né? Bom, existem várias metodologias ou existe uma única metodologia pelo que a senhora pode constatar na sua relação com essas comunidades terapêuticas? As comunidades terapêuticas, elas têm uma normativa, mas nem todas cumprem. E é essa a dificuldade. Tem comunidades terapêuticas, por exemplo, que acolhe e não faz um protocolo dessa entrada. Quem são essas pessoas que estão entrando, por exemplo? De onde elas estão vindo? Então, tem as irregularidades, né? E aí, se a gente for pensar nessas pessoas que se expõem ao sol, que vão ali pedir a colaboração, sei lá como a gente pode chamar, estão vendendo, estão... Enfim, cada comunidade e os movimentos sociais que monitoram também têm grandes preocupações com essas vendas de ônibus, sim. E a gente recebe denúncias com relação a essas vendas, que também, em alguns casos, é tratada como trabalho escravo, sim. Porque você precisa, em algumas comunidades terapêuticas, vender para permanecer nesse local. É como um critério que se estabelece? É como um critério, você tem que vender, entende? Para garantir o seu lugar, o seu espaço aqui. Tem comunidades terapêuticas que pedem uma contribuição mensal, né? Também. Também. Não necessariamente através do trabalho. Lembra daquilo que eu falei no início, que a política nacional e a política estadual, ela é um estudo de pesquisa. O fio condutor da redução de danos, ela é fruto de pesquisa. Então, psicólogos, médicos, assistentes sociais, uma equipe multidisciplinar, pensando no princípio da integralidade, que é o do SUS, né? De garantir toda essa integralidade, desse atendimento integral, compartilhado com a família, com a saúde, com a assistência social, com a Secretaria de Emprego e Renda. Então, a política, ela é um estudo. A comunidade terapêutica, ela está... Esse marco regulatório dela é novo. É cientíssimo. Cada comunidade terapêutica tem a sua metodologia, não tem um único fluxo, como é no CAPES, por exemplo. O CAPES, ele é desenhado de um modo, né? E está escrito na política como que ele deve funcionar, quantos profissionais ele tem que ter, como é tudo pautado na reforma psiquiátrica, né? De desinstitucionalização, de respeito àquele usuário. E o debate da comunidade terapêutica, no meu entendimento, ela fica um pouco mais complicada, porque ela não tem um único direcionamento. Como são várias religiões, como são pessoas diferentes, cada uma vai adotando uma metodologia. E a gente vai se deparando, por exemplo, com essas questões. Só uma colaboração, que talvez a grande questão aqui, que está, né, que seja balança, é justamente esse ponto, que é a diversidade das metodologias enquanto comunidade. O fato do marco, né, a regulamentação, é importante dizer que essa questão de maus tratos e outras coisas, independente de qualquer coisa, já é crime. De comunidade terapêutica ou não, asilo, público ou privado, seja onde, igreja ou não, é crime. Deve estar passivo de punição. Então é importante a gente salientar isso. O problema da sistematização, né, de um modelo que possa permitir uma visão, que aí no caso, que está sendo levantado, científica, né, entre aspas, né, de equipe multidisciplinar, contendo toda a gama e toda a diversidade que é de trabalhos, de propostas de trabalho de comunidade terapêutica, que é algo muito recente, né, bem recente. Isso não significa que algumas, algumas, como eu aí quero salientar o caso da Fazenda Esperança, já não tenha seus históricos, já não tenha as suas bases de dados, que vai contribuir, vamos dizer assim, dentro da composição, né, do bolo aí, para poder chegar aí num dado público, né, macro, que possa ser divulgado e possa estar enquadrando o trabalho das comunidades terapêuticas. Eu só queria voltar um pouquinho para salientar, no caso da Fazenda da Esperança, que é bom a gente saber, essas práticas de venda em ônibus, trabalho na rua, nós não trabalhamos dessa forma, né, não é, não é, por aí a gente entende, não é o melhor caminho. Mas se adota a pedagogia do trabalho. Um trabalho. Mas como uma forma pedagógica de atividade. De atividade. E todo o trabalho e atividade desenvolvida dentro da fazenda, ela é revestida para o próprio, aquele próprio que está lá buscando a sua recuperação. não é um trabalho que se reverte para criar um fundo, para buscar uma solução para que a obra se mantenha, né, não é por aí. O tratamento exclusivamente espiritual, sem questionar a fé da pessoa atendida, oferecido por grupos religiosos e tudo, isso tem eficácia? Para isso. É, no meu caso, eu não preciso nem pestanejar para dizer que, que eu acho que não é uma questão de eficácia, né, acho que é uma, é uma, é, parte do ser humano, né, para nós, e ele vive, convive. Isso faz parte da metodologia. Faz parte da metodologia e fortifica ele, enquanto pessoa, né, para que ele possa poder alcançar um resultado melhor, né. Doutora? Sem fundamentalismos. Sem fundamentalismos. Pois é, na verdade, eu acabo indo para dados... Científicos. Científicos, né. Eu me pauto por relatórios, eu me pauto por pesquisas, e é realmente que essa eficácia, que a gente tenha dados que comprovem essa eficácia, nessa proporção, eu realmente desconheço. Se é eficaz ou não, eu não sei, entendeu? Mas do que eu consigo compreender, eu acho que tem um papel, né, ele executa um papel, e o que eu penso é que a gente tem que compartilhar com essas pessoas a rede. A gente tem a comunidade, e a gente tem que dialogar com a política estadual, né, já que a gente está falando daqui com a política municipal, que essas comunidades possam se aproximar. Por exemplo, lá no Coned, por exemplo, uma das cadeiras é ocupada pela Federação de Comunidades Terapêuticas. Então, a comunidade terapêutica também constrói a política, né? Isso é bom. Avanço, né? Avanço, né? Eu acho que esse diálogo, ele, de certo modo, direto ou indiretamente, eu acho que até muito diretamente, às vezes ele precisa ser mais aprofundado, mas existe. Tanto é que existem... Precisa ser mais estreitado, doutor? Não, e existe o reconhecimento do poder público enquanto comunidade terapêutica. Como foi colocado aqui, eu não sei se você... Eu até não gosto muito, mas dá compra de vagas. Deixa eu fazer mais uma pergunta. E as comunidades terapêuticas entre si dialogam? Acho que muito pouco, porque são realidades diversas, né? Isso significa que é muito fácil a pulverização de coisas? Talvez seja esse gap, né? A lacuna que exista para um relatório científico. Uma comunidade com a outra, buscando fortalecer os dados para que se possa ter um diálogo. E eu acho que é essa que é a linha da doutora aqui, puxando aí para a gente buscar esse diálogo nesse sentido. E a gente, a cada bloco, informações mais ricas, aqui agora a gente vai para um leve intervalo, voltamos com o Pensando o Bem, com o último e terceiro bloco. Voltamos ao terceiro e último bloco do Pensando o Bem, Padre Bruno, continuando com esse debate sobre terapias, na verdade, comunidades terapêuticas. O debate está tão bom que a gente até se enrola, às vezes, nas palavras. Eu queria dar continuidade um pouco àquilo que o diácono Leandro estava falando a respeito da necessidade do diálogo que tem que haver entre comunidades terapêuticas para, mesmo na diversidade, superar determinadas questões, determinados problemas, que me parece que existem problemas, e sérios problemas, e o diálogo não só entre as comunidades terapêuticas, mas das comunidades terapêuticas com a política, com a política nacional e estadual de enfrentamento à droga. O marco regulatório já foi um grande passo, né? Só que não está aprovado ainda, não está definido ainda. Mas já houve toda uma prévia discussão que envolveram várias comunidades, várias pessoas, profissionais, para que se chegasse àquele termo, àquele documento. A troca de experiência, ela, entre as comunidades terapêuticas, ela é importante para poder gerar base de dados, informações, para que isso também possa ser discutido com o poder público, e os órgãos competentes que vivem, fiscalizam, que também precisam ter conhecimento desses dados, que pode ser um apoio até para determinadas mudanças dentro das políticas públicas, né? E também para que as comunidades tenham ali os dados científicos que possam determinar o quão tem sido eficaz os seus trabalhos, né? No caso da Fazenda Esperança, eu já disse anteriormente, existe todo um histórico, toda uma geração dessas informações ao longo dos seus 30 anos. Existe uma sistematização daquilo que foi alcançado? A Fazenda, ela tem, dentro das suas casas, ela tem o controle de todos aqueles que entram, dos que saem, ela passa a acompanhar a vida. Existe o GEV, né? Que são os grupos que existem do pós-período de Fazenda, né? Então, aqueles que venceram essa batalha, retomaram sua vida normal, ficam do lado de fora, dando seu testemunho, muitas vezes, incentivando, colaborando em outras atividades, para que, para aqueles que estão ingressando, possam se sentir bem acolhidos, né? Ok, nós temos aqui participação do público, via Facebook, que mandaram algumas perguntas para a gente. Nós temos a pergunta do pessoal. Não sei se todas estão pertinentes, mas a gente tem que respeitar a vontade do... Nós temos aqui muitas perguntas. A Malena da Terra Firme, por exemplo, a Malena do Bairro da Terra Firme, pergunta, como deve ser conduzida a visita dependente químico internado, a abstinência, mesmo após anos, pode gerar ansiedade a ex-alcoólatra e dependentes químicos, por exemplo, perguntou a Malena da Terra Firme. Deu para entender a pergunta? Deu. Não é fácil ser a de poder. É, as respostas também não podem ser muito demoradas, infelizmente, mas, pelo menos, para levantar questões, né? Na verdade, ela está perguntando... Ela fez duas perguntas. Como deve ser conduzida a visita ao dependente químico e a questão da abstinência? Na verdade, não tem que ter porta fechada para ele receber a família. A família, ela é importantíssima para essa recuperação. É. Entende? Não tem como você... Ah, você só vai fazer visita de UTI, sabe? Só visita 5 da manhã, 5 da tarde. E estabelecer essas... Esse vínculo, ele tem que ser fortalecido. A família se recupera junto, né? É, até porque tem que ir também ter um trabalho com a família. Na fazenda, há esse acesso? Existe o acesso à família, sim. Nós temos as visitas, isso não é... A questão não existe impedimento. Tanto é que se a pessoa quiser ir embora, ela vai embora também, né? Certo. Mas, Bruno, eu faço a próxima pergunta. É o Paulo Arthur. Como a sociedade pode... Aqui diz assim, quem anda de ônibus vem tendo muito contato com alguns voluntários que vendem produtos para arrecadar dinheiro para manter as respectivas sociedades, acho que é a comunidade. São as comunidades. Por que é tão difícil o investimento do governo nessas entidades sem fins lucrativos? E como a sociedade pode ajudar? A grande ajuda da sociedade... Paulo Arthur do Coqueiro. É, Paulo Arthur. Grande ajuda da sociedade, eu acho que está primeiro em não contribuir com aquilo que ela não conhece claramente. Uma contribuição simplesmente porque alguém aparece ali pedindo... Um discurso bem persuasivo. Exatamente. A pela porra. Pode ser uma contribuição que você dá de boa fé, mas que não vai causar o efeito que você está pensando que está alcançando com a contribuição. é importante salientar que a contribuição ela é importante. Nós temos vários tipos de contribuição que podem ser dadas. Não é só material, né? Então, mas tem-se que prestar atenção a quem, que forma... Fazenda Esperança não usa cimento. Fazenda Esperança não pede. Só quer aparecer no ônibus com a camisa da Fazenda Esperança. Não. Não faixa... Não existe isso. Não existe esse tipo de trabalho. Uma outra forma também de denúncia, né? É. Denunciar para o Conselho Estadual da Política de Droga. Quando a gente percebe esse tipo de atividade e tal. Isso, que fica... Então, para quem pode ser direcionada a denúncia? Para o CONED, Conselho Estadual sobre Droga. A senhora pode dar a referência? Ele fica localizado lá na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos. Muito bem. Fica... Qual é o endereço? Ah, eu também. É, mas fica praticamente ao lado do hospital do... Na ordem terceira. Na ordem terceira. Fica no começo. Fica no começo. No começo. Quem tiver interesse, vocês podem passar. É isso mesmo. Como vocês fazem para resgatar a autodisciplina de um dependente clímico? Qual é a maior dificuldade encontrada em tal resgate? Bom, no caso da Fazenda da Esperança, já existe todo um ritmo, né? De horários e de atividades que são desenvolvidas ao longo do dia. Como a grande maioria já está dentro dessa atividade, aquele que ingressa, ele já entra praticando e trabalhando junto com os outros, né? E a conversa e o diálogo sempre é a melhor arma, né? Tá. Tudo bem. Existem equipes multidisciplinares no trabalho da Fazenda da Esperança, no caso específico? A Fazenda da Esperança, ela não possui um trabalho específico de atendimento dessa natureza de uma equipe multidisciplinar. Nós temos voluntários, né? Que nos apoiam, que colaboram conosco. Qual é o critério para que esses voluntários possam fazer esse acolhimento? Existe o preenchimento de uma carta de voluntariado, mas não é uma equipe multidisciplinar de atendimento para tratamento. Não é isso, né? Isso aí está mais na área da doutora aqui do que da nossa, né? Mas tem psicólogos lá? Como voluntários? Nós temos, nós temos de toda psicólogo, médico, odontólogo, advogado, mas não atuando nas suas profissões. Não, 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 ok. Existe alguma literatura específica utilizada por você no auxílio da conscientização, da dependência e do tratamento da doença? A Bíblia, padre. Na verdade, não existe uma literatura específica, né? Eu até coloquei a Bíblia como fato porque, abrangente, né? Porque nós usamos lá, são a metodologia da fazenda apoiada no tripé do trabalho, do resgate do trabalho, da pessoa, da vida espiritual dela, né? Então, é esse o trabalho que se faz lá. Não é uma literatura formada, um livro científico, como a doutora bem colocou aqui. O que foi constituído na fazenda veio através de um carisma que ela vive, né? De atender a esses que buscam se recuperar das drogas, né? A sistematização de uma experiência, isso não pode acabar se tornando ao longo do tempo como também uma literatura. Não existe sistematização de experiências que demonstram, por exemplo, os resultados de uma determinada metodologia, enfim. Existe isso? Existem os estatutos, né? Na fazenda. Existem as normativas daquilo que é praticado dentro da fazenda, padre. Mas eu entendo essa pergunta como tratamento, né? O senhor está colocando aí. Eu acho que aí é no caso aqui com a doutora que vai falar de tratamento. No caso do... Nós que estamos com o acolhimento das pessoas, o que nós temos é a nossa experiência de... Não, mas essa literatura se refere a os... Como o tema é comunidade terapêutica, a gente faz referência à literatura utilizada pelas comunidades terapêuticas. Pois é. Mas aí, toda a lista pode... Inclusive, a contribuição foi da professora Lília Mello, da Escola Brigadeiro Fontenelle, que fica na Terrafinho também. Mas é interessante falar dessa literatura mais científica. É. Nós, do Conselho Regional de Psicologia, a gente tem um setor que ele é federal, chamado CREPOP, Centro de Referência de Políticas Públicas. E foi construída uma pesquisa para dar embasamento para todos os psicólogos que trabalham nessa área, né, do uso abusivo de álcool e outras drogas. E essa referência é quem norteia todos os psicólogos que estão nessa área. E o Conselho... Bom, o Conselho de Psicologia tem alguma pesquisa sistematizada sobre a atuação das comunidades terapêuticas? Não. Não acho que seria interessante isso? Assim, na verdade, quem fez o levantamento de comunidades terapêuticas que começou esse trabalho foi o CONED, o Conselho Estadual de Política sobre Droga, né? Então, na gestão passada, que eu não fazia parte, eu entrei agora esse ano, eles já começaram a fazer um levantamento de quantas comunidades tem. Vocês têm já uma prévia? Temos. Tem no Pará 41. Então, é isso que eu estou falando. Tem que construir mesmo, né? Esse... Para que a gente... A base de dados. Eu tenho uma pergunta, né? Você falou 41 comunidades, mas considerando... Qual é o critério para... Qual foi esse levantamento? Vocês foram aos locais? Foram aos locais. Foram aos locais? Os locais em todos os municípios. Só 41? É. Mas a gente tem comunidades terapêuticas que não estão registradas. Pois é, é isso que eu falo. E aí a gente perde o controle realmente, né? Porque... Então, é aí que vai também a minha pergunta. A comunidade terapêutica, para funcionar, deveria estar registrada? Tem que estar registrada. Tem que estar registrada. Isso existe... Existe um... Uma regulamentação. Uma regulamentação. Tem, tem. Ela precisa comunicar que ela está sendo funcionada. Qualquer atividade que venha a ocorrer de qualquer natureza, nesse aspecto em que se receba pessoas, tem que ter... Eu queria fazer uma... Eu queria fazer, na verdade, uma pequena provocação. a comunidade terapêutica às vezes fazem confusão da comunidade terapêutica com a sua instituição religiosa, por exemplo, como estratégia, ao invés de tratar, de acolher essas pessoas, mas de difundir um pouco a sua concepção. Fazer proselitismo, você fala. Dentro dessa perspectiva, de ser a comunidade terapêutica como estratégia para agariar, digamos, fiéis para a sua instituição religiosa, seja ela de qualquer denominação. Existe alguma constatação? Eu falo empiricamente que eu vejo assim... Talvez eu perceba que alguns que não têm essa intenção do acolhimento, mas de difundir a sua fé. Começa com o Diácono Leandro, depois termina aqui... No caso da Fazenda da Esperança, não. Nenhum objetivo, o fim, não é difundir a fé católica, de forma alguma. O trabalho lá, como eu já dito antes, não tem a predisposição de exigir da pessoa ou querer que ela seja ou saia de lá bom ou mal católico ou catequizado ou não. Não tem nada disso. Não existe, na verdade, catequese. Não tem catequese de forma alguma. Isso é uma regra, doutora, pelo que a senhora conhece? Não. Não, né? Não, acho que acontecem muitas coisas. Infelizmente, a gente só tem dois minutos. É bom que a senhora problematize, sem problema. Acontecem muitas coisas, né? Acho que a gente tem aqui uma comunidade que tem um direcionamento. Inclusive, ele está dizendo que já tem 30 anos de funcionamento. E tem comunidades que estão surgindo agora. E eu não sei quais são essas diretrizes, eu não sei qual é a intenção dessa pessoa. Por que ela quer acolher usuários que fazem uso abusivo de drogas? Então, muitas são para a gente dizer assim, não tem, eu não filmaria isso que não tem. Acho que é uma possibilidade, sim, de ter pessoas que se utilizam da fé para, enfim, para fazer coisas não adequadas. Tem gente que tem essa disponibilidade de querer ajudar, mas, só que esse querer ajudar tem que ter um direcionamento. Tem que ter um direcionamento. com essas políticas. Tem que estar dialogando. Eu, na verdade, gostaria de agradecer antes do Padre Boni Serra, o Tiago Leandro, Larissa Brindes, do Conselho Regional de Psicologia. Foi um debate muito rico que a gente, eu acredito, pôde dialogar sobre essa temática que falta, inclusive, nos meios de comunicação, uma conversa sobre esse tema. Não é, Padre Boni? É, isso pode orientar muito o telespectador no sentido de que pessoas que se conheçam, que precisam de um determinado tipo de processo, digamos assim, ou através, e é interessante essa diferença entre o tratamento e o acolhimento. O tratamento tem toda uma política e tudo, que tem determinada metodologia, tem toda uma orientação. e o acolhimento, que é uma coisa muito mais de família, diríamos assim. Então, poder orientar pessoas que queiram superar um determinado problema ligado ao uso de drogas ilícitas ou ilícitas. Ilícitas, sim. Ilícitas ou ilícitas. Nós estamos no fim do nosso programa. Realmente, quero agradecer vocês por ter participado, por ter contribuído de uma forma que achei muito interessante a experiência da Fazenda Esperança, mas também as problematizações que a senhora colocou aqui, que isso pode esclarecer muito os nossos telespectadores. E com isso, nós estamos encerrando mais um dos nossos programas Pensando Bem, pensado pela Comissão Arquidiocesana Justiça e Paz e realizado pela nossa querida TV Nazaré. Muito obrigado pela audiência. e aí Agradeço a Paz Obrigado.